respondendo às perguntas do eminente senador Contarato. Primeiro, queria agradecer as palavras do senador Contarato e dizer que eu respeito todas as formas de expressão do afeto e amor. Acho que isso é um direito individual, isso é um direito fundamental, as pessoas poderem, da sua forma, expressar o afeto e amor. Isso tem que ser respeitado, na minha visão, pela sociedade. E acho que também pelas instituições. Temos hoje já uma resolução do CNJ que viabiliza e dá eficácia a essa interpretação. Temos o julgamento já realizado pelo Supremo Tribunal Federal. E qualquer matéria que venha a tratar desse assunto, ela vai passar, evidentemente, pela Constituição da República, pelos fundamentos da Constituição, dentre eles, a dignidade da pessoa humana. e também um objetivo fundamental da República, tal como previsto no artigo 3º, que é o de promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, ao meu ver, qualquer tema terá que passar por essas regras que estão expressamente previstas aqui na nossa Constituição.